Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Galera, antes da gente começar eu queria lembrar para vocês que agora o nosso podcast está no Spotify Pois é, finalmente, meses tentando colocar o podcast no Spotify, conseguimos E agora está lá, você pode procurar 2D Podcast no Spotify Segue lá que você vai receber toda semana Galera, Assassin's Creed Odyssey, que vai sair agora no final desse ano, Assassin's Creed na Grécia Antiga Toda aquela história, foi anunciado pela própria Ubisoft que o mapa do Assassin's Creed Odyssey vai ser o maior da história da franquia Vamos lembrar que o Assassin's Creed tem muitos mapas gigantescos e esse vai ser o maior de todos E comenta aqui, ó Diretor Scott Phillips revela que é um grande mapa ainda maior, é o maior mapa que já construímos Há muito mar, é claro, porque resgatamos a navegação ininterrupta, então há muitas áreas para explorar a terra e no mar É um mapa gigante, recheado de conteúdo, lugares para conhecer, pessoas para descobrir, histórias para vivenciar e jornadas também Ele fala o seguinte também, interessante Temos 8 biomas diferentes, desde vulcões que o lava, até topos de montanha com neve, ao submerso e à ilha que mostraram na E3 Então há uma variedade no visual e também há um momento de guerra Temos representação de guerra, assim como desenvolvimento da ciência, da arte, da escrita e narrativa A Grécia Antiga está cheia de coisas para utilizarmos Tudo bem, mapa grande, a gente está acostumado, né? O Ubisoft sempre faz mapas grandes O negócio é esse mapa ter vida, esse mapa ter sentido, ser interessante Alguns mapas, alguns jogos que tem mapas gigantes conseguem fazer isso muito bem Como o The Witcher 3, como o GTA V Mas não são muitos, não são todos E a Ubisoft não é um bom exemplo desse tipo de coisa Então vamos ver o que esse mapa enorme aí do Assassin's Creed vai ter de bom Bom galera, o criador do Battlegrounds, o Brandon Green Deu informações logo depois que a gente soube que iriam ter servidores customizados no Battlegrounds Ele falou, né? Ele fez uma declaração falando que no futuro não serão de graça esses servidores Ele comenta aqui o seguinte Simplesmente não podemos fornecer servidores gratuitos para todos Não é um modelo de negócio sustentável Ainda pago por servidores em Arma 3 até hoje porque é assim que o mundo funciona Para mim trata-se de construir uma plataforma para modos de jogo É para isso que o modo personalizado está lá É como a versão de Little Mods Nós realmente queremos dar capacidade aos jogadores para criar novos modos Bem como fornecer presets para as pessoas experimentarem Olha, eu não sei bem isso não, hein? Quantos jogos aí você cria o seu próprio servidor e não paga absolutamente nada Minecraft, por exemplo, a gente tem lá o nosso servidor pagar por isso, né? O nosso servidor particular e tal Então eu não sei, eu realmente não sei E existem muitos jogos, o Sam faz servidor para a gente de Ark e tal e a gente não paga E dependendo do que for, tipo, você fazer uma partida customizada Você vai ter que pagar fazer uma partida customizada? Não sei Realmente não sei, não sei o que dizer sobre isso, na verdade Mas digam o que você acha disso Bom galera, a Nintendo anunciou a sua nova fase do Nintendo Labo, né? Eles falaram que vai ser lançado agora o terceiro kit de brinquedos e vai ser Um carro, um avião e um submarino Eu gostaria muito que a Nintendo revelasse os números do Nintendo Labo Mas por ela não revelar, mostra que não deve ter vendido muito bem, né? Já que elas toda hora estão falando das vendas do Nintendo Switch E não falam absolutamente nada sobre o Nintendo Labo E assim, para gamers normais, como eu, vocês que estão assistindo esse vídeo Nintendo Labo e nada é a mesma coisa Assim, né? Sendo justo, a Nintendo nunca disse que era para nós isso aí É para crianças bem jovens Então, a gente não sabe nada sobre isso Não me anima nem um pouco Não me anima em pegar nem a primeira série que saiu Bagulho carão e papelão e tal Mas tá aí Se interessou, vai ter essas novas versões para brincar Bom, galera, e a EA, hein? A EA anunciou que está muito interessada em fazer um Battle Royale de graça Assim, eles já anunciaram que vai ter Battle Royale no Battlefield V Battlefield V, né? Já anunciaram que vai ter Mas, eles estão pensando em fazer um Battle Royale free to play Nos moldes aí de Fortnite e diversos outros Um dos executivos da EA falou o seguinte sobre isso Estamos interessados em experimentar lançar um jogo independente free to play Que podia ser um shooter ou outro gênero E falando que essa não é a visão para o Battlefield Claro que não, eles querem vender full price Battlefield, né? Mas o Battlefield vai ter todos os modos normais Não é que nem o COD Que vai cortar os modos normais para botar o Battle Royale O Battlefield vai ter tudo normal que todo mundo está acostumado E o Battle Royale, então tudo bem Mas aí, né, assim Olha, e olha que eu amo o Battle Royale Mas eu juro que eu não aguento mais vagabundo Não aguento mais vagabundo falando do Battle Royale Porque eu amo o Battle Royale, mas eu jogo basicamente só PUBG e Fortnite Mas eu adoro o estilo É que nenhum outro me pegou assim Para eu, né, no não Mas, vamos ver, né? E a empresa grande Essa é a minha curiosidade Porque, tipo, a Epic Games e a Blue Holy São empresas muito menores Que, tipo, tudo bem Essas duas agora estão gigantescas Porque ganharam fortunas Mas mesmo assim eles não estão no tamanho de uma EA Do Ubisoft Numa Activision Então eu estou muito curioso para saber Como que a EA e a Activision Que vão lançar a Battle Royale agora Com o Battlefield e o COD Vão fazer esse gênero Vamos ver Bom, galera, finalmente Depois de anos A Band resolveu lançar um livro Com a história do Destiny Eu acho muito legal E eu me interesso muito para pegar esse livro para ler Comenta o seguinte, ó A Band apresenta a Antologia Grimor de Destiny Um compêndio colecionável de lore Desenhado e organizado para os devotos de Destiny Escolares, iluminados e amantes de lore Bem como os fãs da narrativa de ficção Até agora, os mitos e mistérios e maquinações do universo Destiny Estavam escondidos e espalhados pelos mundos Com fios sedutores que indicavam uma tapeçaria maior A Antologia Grimor de Destiny entrelaça contos de múltiplas fontes pela primeira vez Dando uma nova luz aos heróis lendários de Destiny Vilões infames em seu grande momento de triunfo e tragédia Cada volume pretende iluminar uma faceta do mundo A Antologia completa confirmará e desafiará os pensamentos e assunções dos jogadores Sobre o significado de ser um guardião Oferecendo novas e diferentes perspectivas da Guerra Cosme e tal E a imagem do livro, essa aí que vocês estão vendo É um livro bem bonito Então, isso aí era um negócio que já devia ter há muito tempo No Destiny, né, vamos falar a verdade Porque, infelizmente, a história do Destiny é contada A Deus dará Você, a história que você joga no jogo É só um pedacinho de uma história gigantesca Que não tá lá, simplesmente O jogo não te conta essa história, sabe Você fica pegando peças, sei lá o que, vem site Não, tem que contar a história do jogo Tanto no Destiny 1 quanto no Destiny 2 a gente não sabe Simplesmente não conta a história desse universo que a gente vive O que é lamentável As histórias que a gente tem dentro do Destiny São histórias das situações que estão acontecendo naquele momento Mas a história daquele universo é muito maior E eu gostaria de saber Todos nós gostaríamos, na verdade Então, eu acho que esse livro foi uma boa ideia Apesar de que eu gostaria de ver essa história sendo contada dentro do jogo Também Mas, né, pra quem gosta da história, tá aí Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Valeu Tchau, tchau